Vai não Olha o azê gravado Para danoso Vamos entender hoje o método científico Nós temos o conceito de método científico E para se fazer o método científico Nós temos várias etapas para se levar a ciência Na verdade, a ciência A ciência e a filosofia Mas que nós tenhamos a compreensão do que é método científico Certo? Então, nós temos aqui o conceito Aí, rapaz, vai fazer vídeo Vocês podem ler, fazer leitura Vocês vão encontrar A palavra método Significa método Caminho Ou seja Método científico Significa caminho Para se chegar à ciência Nós temos essas etapas E também o método científico Para se fazer E apresentar A ciência Porque eu vou anunciar de um problema Eu tenho aqui Eu vou anunciar de um problema Você vai pensar muito bem E vai poder Formular a hipótese Para se fazer essa Devaluação Você tem que ir Fazer o laboratório de testes Os chamados testes experimentais Experimentais Bom, depois nós vamos chegar A uma conclusão E essa conclusão, ó Tem que ser teorias e leis Isso é feito onde? Encontros Encontros anuais de ciência Certo? É lá que a gente coloca Para os outros cientistas A sua ideia A sua hipótese Aí essa hipótese pode se tornar Teoria Aí depois uma lei Uma lei científica Será Nossa aula Nossa aula depois A gente vai estudar Leis e Teoria científica Hoje eu vou ficar só Nesses dois pontos O que é método científico E as etapas do método científico Daí nós temos quatro questões Para fazer Então vamos lá Primeira questão Quatro Vocês vão dizer aí, ó É o que é método científico Quatro O que é? Itaí aí É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Tá vendo? Tá vendo?